Olá pessoal, beleza? Linden com vocês, de volta aqui em Manville, New Jersey. Quero mostrar pra vocês esse BMW X-Drive 48i, tá legal? Precisa de gasolina regular, vou fazer uma avaliação aqui pessoal, vou dar preço a vocês dele novo em concessionária e quanto que a gente pode esperar e pagar por esse carro aqui no leilão. É o X5, ele faz 14 milhas por galão na cidade, um galão equivalente a quase 4 litros, tá legal? E uma milha é 1.6 quilômetros, uma coisa assim. SUV All Wheel Drive 4.8 litros, 8 cilindros, tá legal? Várias cores no interior, vocês estão vendo aí? Muitas cores no interior, o interior desse carro aí tá muito bonito. 2009, tá com 35 milhas parece, já vamos ver lá, 6 velocidades e mais 8 cilindros, 19 milhas na rodovia. Que tá ruim, viu? Vale novo, 56 mil e 200 dólares, tá? Por isso que ele vale novo em concessionária, tá legal? É All Wheel Drive, automático, 32 válvulas. Vamos ver quanto que ele vale aqui no leilão, cara. Em anúncio, vai encontrar ele por 15 mil em anúncio, já que no leilão tá falando 13, 600 e pouco, tá legal? Então imagine, cara, se compra esse carro novo em concessionária, cara, por quanto que eu falei, 51 mil, 52 mil, vai pagar ele, cara? Alguns anos depois, perdeu um valor tremendo, cara, tá legal? Deixa eu entrar aqui nisso e pagar essa música aí. Vou pagar esse troço aí, cara. Aqui estão as cores do exterior dele, várias cores também, 350 cavalos de força, tá legal? Então, deixa eu ver aí, pessoal. Um carro que aqui no leilão, cara, é um 2009, né? 2009, pinha também. Deixa eu ver. É 2009, tá bom? X5. Então pra vocês que tem uma ideia, cara, esse carro aqui, no leilão, tá falando 15, mas não é realmente não. Eu estive aqui no leilão outro dia, eu vou falar pra vocês, cara, tem tão pouca gente comprando, cara, eu não sei, cara, eu vou falar sério pra vocês. Ó. Bacana, hein, cara? Tem tanta gente, pouca gente comprando carros aqui, porque eu vou falar pra vocês, cara, a economia não está bem. Olha, falando, cara, lá de esquia, ele tá. Economia não está bem, cara, as vendas de carro esse ano. Tá difícil. Ó, tem um Mustang ali, cara. Não, aquele é um Camaro. É, sempre confundo o look do Mustang com o Camaro. Mas então, é, cara, tá difícil, cara. Tem muita pouca gente comprando carro. Eu não sei porquê, a economia não está boa, cara. Ano passado eu vendi tanto carro, cara. Esse ano demorou pra vender os carros. Mas tá tudo vendido. Olha, cara. Muito massa, cara. Muito massa. Tô dando volta por aqui hoje, encontrei alguns carros. E vai sair ainda muitos mais, pessoal. Carros bacanas aqui. Tinha um picapão ali que eu queria mostrar pra vocês. Um picape legal, cara. Quer ver? Eu queria ter mostrado, só que o problema foi que o meu aplicativo não me falou... Fica falando que é gasolina, não é? É diesel. Então o preço também já muda, tá? Esse picapão aí, cara. Dá uma olhada nele. Olha só. Coisa de louco, né? Bonitão mesmo, cara. Só que... Tá me dando o preço tudo errado, porque não tá mostrando que é diesel. Aquela linha é diesel. Vamos estacionar uma olhada pra ver a velocidade no para-brisa. Vou estacionar essa carrinha aqui. Tá legal. A razão por que esse carro tá aqui no leilão, eu não sei, pessoal. Muita gente me pergunta por que o carro chegou aí. É difícil saber, cara. Por quê? Pode ser que a pessoa perdeu pelo banco, mas é um 2009, sabe? A pessoa pode ter comprado, usado o carro, não conseguiu pagar, o banco vai lá e toma. Ou a pessoa decidiu comprar outro carro, né? Já tinha o carro desde novo, em 2009, e não quer perder seu tempo, sabe? Colocando em anúncio, querendo vender, vai levar na concessionária, os caras vão te pagar nada, né? Então, às vezes, toma uma chance de vir a vender aqui e ver o que acontece. Vamos ver aqui, cara. Olha que beleza, cara. Isso daí já ajuda bastante, cara. Hã? Tá vendo? Tá vendo? O sensor dele já fala, cara. E é isso tudo aí, cara. Olha só o tamanho, cara, desse sangue enorme, hein? Que bacana, cara. Que bacana, cara. Legal, hein? É assim. E também, sim. Legal. Fechar tudo aí, porque vai chover. Eu abri um conversível ali, cara. Eu não devia nem ter tocado nele. Eu vou mostrar pra vocês. Um Volkswagen EOS. E abri o conversível dele, cara. Só vou acreditar que não fechou. Parece que vai chover, cara. Que pena, rapaz. Que ele tentando e tentando, mas eu acho que o motor dele estragou, cara. O motor do conversível, eu acho que ele estragou. Não vai dar, cara. Caramba, cara. Espero que não tenha problema, cara. Esses banquinhos aqui atrás, cara. Olha ali. Um pequenininho. Um carpezinho do lado. Bacana, cara. Só em caso que precise mesmo de colocar algumas outras pessoas aqui atrás. Mas isso aqui é um porta-malas, cara. Enorme. Se não tivesse o tapetinho ali embaixo, ele ia abrir até mais. Gostei do tapetinho aí. Bancos de emergência. E aqui? E aí, cara? Quantos manuals que você precisa? Que cheio de manual. Muito legal. Muito massa. X5, cara. As fechadas, cara. Caramba. Ver se eu consigo abrir as portas ali, cara. Que eu quero entrar no banco de trás. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui atrás. O que vocês acham da combinação, cara? Cor bonita. Por dentro. Cor caramela. Esses bancos vão pra frente assim. Podem entrar esses passageiros atrás. Mas olha só esses bancos, cara. Bancos pequenininhos mesmo, cara. Olha aí. Olha, cara. Deixa o conforto aqui atrás, hein? Você pode controlar o vento. Tudo mais. Na condicionada, aquecimento. Interfalante aí. Legal, cara. Mas isso aqui realmente é um porta-malas. Mas esses banquinhos aí tão legal. Olha o espaço que vocês têm aí. Os passageiros. Controle também. Aqui os bancos esquentam atrás. Controle de temperatura. Bacana, tem esse negócio na janela aqui pra proteger do sol. Os ocupantes de trás. Calzinho, cara. Os caras pensam em tudo. Bacana mesmo. É, gasolina premium. É assim, cara. Dá gozado. Bancos apertados. É isso aí, cara. O que você achou do carro, pessoal? O que você achou do preço dele? Tá bom. Na minha opinião, tá bom sim. Os pneus da Bridgestone. Novinhos, hein? Frente e atrás. Me abeu, então. Já sugirem que você use. Sugirem que você use o ônibus da Castrol. Sujar esse motor aí. Tem que dar uma lavada, né? Fica em cima, cara. É isso aí, cara. Olha o tamanho desse motor aí, cara. É muita força, cara. Tá? Vou dar um brilho aqui, né? Nos faróis da frente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês curtiram esse carro. Carro bacana. Me pede muito por ele. É isso aí. Tá lindão. Olá, meus amigos. Deixa eu continuar aqui andando. Esse rondinho aqui é o CV, só que ele tá ruim. Já liguei ele e tá mal. Tive que colocar ele um pouquinho pra trás e tá ruim. Não vou mostrar pra vocês, não. Falou? É isso aí. Deixa eu continuar aqui, pessoal. E já volto com vocês. Obrigado por compartilhar, inscrever-se. E estar aqui no canal com a gente, tá falo? Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.